A dedicação de uma mãe que faz toda a diferença na reabilitação do filho com dislexia. Jogos interativos e de raciocínio ajudam no desenvolvimento de Davi. Acompanhe. A música que acalmou, que deu alento nos momentos de angústia da servidora Rafaela Sampaio, agora é reproduzida para o filho Davi, como uma prova da vitória, da dedicação e do amor. No ano de 2013, final de 2013, diagnosticaram o DEPAC, somente o DEPAC. Só que com o trabalho e estimulando ele, viram que não era só o DEPAC, ele tinha muitas trocas de letras. Aí nós levamos no neuropediatra, no início de 2014, e aí diagnosticou a dislexia. A chave é a dislexia, as comorbidades é o DEPAC e o déficit de atenção. Davi, hoje com 9 anos, começou a falar perto dos 5 anos de idade. Aos 7, não escrevia, não lia uma palavra sequer. A gente fica pensando, e o futuro do meu filho, como é que vai ser? Será que ele não vai aprender, as outras crianças estão aprendendo e o meu não está? Era uma angústia muito grande, tanto do meu lado como do lado dele. Então chorei por muitas vezes, até a gente conseguir pessoas que poderiam nos ajudar, a gente se agarrar um pouquinho ao Senhor, para dar força e dar o caminho que a gente tem que trilhar. Enquanto se esforçava para ensinar ao filho, também em casa, as descobertas se seguiram. A escola em que ele estudava não estava preparada. Era hora de mudar. Eles não tinham profissionais, um psicopedagogo, um fonodiólogo lá, para atender a gente. Só tinha um coordenador, diretor. E isso atrasa muito. Fora que, se o professor não tiver experiência, não tem como ele ver que a criança precisa. Então, depois que a gente viu que a escola não estava dando suporte, a gente mudou de escola novamente. Nessa escola foi onde foi diagnosticado, foi onde a escola deu importância. E Davi passou a ser acompanhado na escola, passou a ser tratado. É muito importante que seja de modo multidisciplinar. Tem que ter um fonodiólogo, tem que ter um psicólogo, tem que ter um pedagogo, e muitas vezes também um neurologista, para ver se não há algo também a nível cerebral. Quanto mais cedo for descoberto, mais fácil essa criança de evoluir e chegar até uma faculdade. Rafaela, sempre atenta às necessidades de Davi, fazia de tudo para o reforço cerebral, para treinar a percepção e a memória dele com jogos interativos. Tigre, menos grey. Mas aí, veio o remédio em excesso, que na opinião da mãe, poderia se tornar um veneno para Davi. Eles estavam dando importância mais para a dislexia do que para o Davi. Estavam deixando de ver o Davi e estavam vendo a dislexia. Então, assim, esse ponto atrasou, tipo, ele parou no tempo. Ele não conseguia mais desenvolver. Até um ponto que eles falaram que tinham que reter ele. E eu não concordei. Rafaela queria que o menino tivesse mais tempo para a infância. O transferiu para uma escola pública. E aí, veio a surpresa. O desempenho dele superou a expectativa. É outra visão. A gente pensa que a escola pública não tem como receber os nossos filhos. E muitas das vezes estão muito mais preparados para receber nossos filhos. Entendeu? Então, assim, nesse ponto, tem profissionais que têm experiência nessa área. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê isso. Que toda criança que tem uma necessidade especial para o acompanhamento dela, para que ela tenha um bom rendimento na educação, a escola precisa oferecer. E aqui em Brasília a gente não tem nenhum tipo de resistência. Seja a escola pública ou seja a escola particular. A escola fica até feliz quando o psicopedagogo chega na escola. E, poxa, que bom que fulano está sendo acompanhado. Dá uma dica para a gente, né? Eu vou chamar a professora. Fala para ela o que fazer. Hoje, Davi tem autonomia e segurança para seguir em frente com os estudos. Os sucessivos avanços vão além dos jogos interativos. Esse rapazinho aí que está com a mãe gosta de andar de bicicleta, de jogar videogame e futebol. E a gente vai conhecê-lo agora. Meu nome é Washington, de Melo Gomes e eu tenho nove anos. O desempenho escolar de Washington não andava bem. Eliette notava nas tarefas escolares. Pois é, um menino muito inteligente, mas que tinha... Dificuldade para ler e escrever. Diagnosticado com déficit de atenção, DEPAC e dislexia, Washington diz que o tratamento o tem deixado mais esperto. Eu não sabia de nada. Agora que eu fui aprender, sei de tudo. Ele não conseguia juntar duas letras para formar uma sílaba, tá? E aí, a gente chegou na dislexia quando ele começou a escrever. No próximo bloco do Repórter Justiça, você vai saber o outro transtorno, além da dislexia, que prejudica o aprendizado do Washington em relação aos números. E você vai conhecer as salas de atendimento a transtornos funcionais específicos de aprendizagem, daqui a pouco.